Olá amigos espectadores do canal Fru Café no YouTube, estamos de volta aqui excepcionalmente nessa segunda-feira, segunda-feira que é um pós-festival internacional do chocolate do cacau aqui em Linhares, nós anunciamos na última quinta-feira o maior evento de chocolate da América Latina, está acontecendo aqui em Linhares e nós vamos visitar os stands, vamos conversar com os expositores, vocês vão ver uma infinidade de novidade com a cultura do cacau, se você está interessado na cultura do cacau, está interessado em produzir chocolates e outros produtos, não perca nenhuma entrevista, vá até o final do vídeo que vocês vão ficar surpresos com tanta novidade que nós vamos mostrar nesse vídeo, bora lá! Bom pessoal, estou aqui com o Marco Lessa que é o criador idealizador do Chocolate Festival, Festival Internacional do Chocolate e do Cacau. Marco Lessa, que ideia foi essa de criar um evento específico para toda a cadeia do cacau? Bom, muito obrigado aqui nesse programa campeão de audiência, esse projeto começou em 2009 na Bahia, nós vivíamos duas décadas de uma crise tremenda com a vassoura de bruxa, a região só falava em vassoura de bruxa e endividamento, eu já trabalhava, eu sou publicitário, trabalhava com eventos, fazia vários congressos, várias feiras na Bahia, fora da Bahia e eu percebi que estava na hora de começar a discutir a agregação de valor ao cacau, não adiantava ficar sentado chorando, a gente tinha que mudar essa perspectiva e agregar valor era transformar em chocolate em derivados, aí criamos uma feira de chocolate, seis chocolates e aí começou a história, a primeira foi o Elielson, a primeira foi o Elielson, começou com três estandes, sete doados, seis vazios, quem ocupava o estande era a minha família, um com brigadeiro, um com bolo, um negócio desse, sem apoio nenhum, apoio nenhum, e aí nós fizemos o projeto, começamos a estimular as pessoas que trabalhavam chocolate, convidei a Le Costa da Cacau Show para fazer a primeira palestra, foi um sucesso, mais de 1.500 pessoas, aliás, tem uma história muito curiosa porque era gratuita, a gente não sabia quantas pessoas iam, não tinha nem ideia, podia dar uma, podia dar 1.500, né? E no dia da palestra ele disse que não podia ir, que ele tinha um problema lá, que ele não ia conseguir chegar a tempo no aeroporto, aí eu falei, o que é que eu vou fazer com esses 1.500 ingressos vendidos? Aí ele sentiu o impacto, vendi, falei, é, você vai vender muita franquia aí. E aí, quando a gente chegou, sete horas, sete e meia da noite, 1.500 pessoas, foi um sucesso. E lá para cá nós começamos a estimular os produtores a verticalizarem, abrirem suas propriedades para turismo rural, transversalizamos várias áreas, a industrialização, a produção de qualidade, cacau fino. Nesse mesmo ano eu comecei a ir para Paris, levando a missão brasileira para o Salão de Chocolate, e aí não parou mais. Hoje são 24 edições com essa e quase um milhão de pessoas impactadas aí. É a 24ª, a 1ª em Linhares, e também você já tem projeto agora para eventos internacionais. É, a gente, eu já faço a missão brasileira para o Salão de Chocolate Paris desde 2009, sem interromper, só no ano da pandemia. E a 1ª edição do Chocolar Festival no exterior, em Portugal. Ano que vem a gente está planejando Espanha, e aí não tem limite, não. Então o produtor que tem uma amêndoa de qualidade, já está preocupado em agregar valor, já está com essa preocupação de ter um cacau diferenciado. O festival, com certeza, nós vamos falar aqui com vários expositores, com certeza pode colocar também esse produtor num outro patamar, né, de compradores, de consumidores também, né, tanto quem vende amêndoa para quem também vende chocolate. É, a gente vai fazer um breve análise aí histórica, né, existe alguns dados sobre há 5 mil anos, 6 mil anos, fala-se em cacau. Há 300 anos ele está no Brasil. Há 15, 20 anos que você começa a falar e verticalizar e agregar valor e produzir uma amêndoa de qualidade. Essa amêndoa de qualidade lhe dá um prêmio de até 4 vezes, 5 vezes o valor de commodity, quando você tem um comprador no exterior, por exemplo, e comumente 100%, 120% de prêmio no Brasil. Então é excelente, por mais que ele tenha um trabalho maior e um tempo maior naquele cuidado de fazer um cacau fino, o resultado é excepcional. Sem falar que ele pode ter os derivados também. Você acha que o brasileiro ou o consumidor de um modo geral, também internacional, está aprendendo a comer mais chocolate, menos leite e açúcar? Eu acho, certa feita, o dirigente de uma entidade nacional virou e falou assim, papai, esse negócio vai demorar muito para pegar porque o brasileiro está acostumado a comer chocolate ao leite. Eu falei, não, não é estar acostumado, você não conhece outro, como é que você vai se acostumar com outra coisa que você não conhece? Agora, quando você pega esse, eu diria, esses quatro pilares. Quais são eles? Preservação ambiental, o cacau é preservacionista, a questão da saúde, é um produto altamente nutritivo, tem um sabor incrível e a cultura, o cacau faz parte da cultura de Linhares, faz parte da cultura do sul da Bahia, então ter esses quatro aspectos aí para o Brasil, você tem razões suficientes para consumir. E a raiz da Floresta Amazônica. E a raiz da Floresta Amazônica, se falar lá no Norte. E o exterior, exatamente, o exterior quer isso, ele quer o quê? Um produto que preserve o meio ambiente, que tem o impacto na vida das pessoas, por isso que essa campanha é tão ostensiva contra o cacau na África, que usa mão de obra infantil e mão de obra escrava, e é um produto super saboroso, é chocolate de verdade, não é aquele negócio travestido, não. E a sua avaliação aqui do evento em Linhares? Como tá? Nós estamos no quarto dia, né? É, nós estamos aqui, acabou de abrir a feira, estamos com uma participação muito boa, nós vimos, né? A participação de quinta até ontem, maravilhosa. Qual a sua avaliação? Eu já chego muito otimista, né? Quando nós começamos a plantar essa semente aí, você tem o termo técnico para construir essas mudas, né? Como nós vamos preparar essas mudas aqui, tivemos aqui algumas vezes, as pessoas e a receptividade, a vontade, já me deixavam muito otimista e falaram, olha, esse negócio não tem como dar errado. Agora, também não imaginei que fosse nada tão certo, porque me surpreende quando você tem um mercado que começa a verticalizar e você ainda tem poucas indústrias, apesar de ter muitas marcas, e ver o grau de maturidade da embalagem, na qualidade, da diversidade e no entusiasmo, aí você fala esse negócio aqui... Não, sem dúvida, porque a gente, o grande receio é, será que a gente é competitivo com o mercado externo, com o chocolate suíço e belgas? Não, a gente é melhor. Muito bom. Você já tem os números desse evento aqui? A gente calcula, no mínimo, 10 mil pessoas visitaram o evento. Já passou. Já passou. Mais de hoje ainda. Mais de hoje ainda, mais 10 mil pessoas nessa primeira edição, que é incrível. E muito mais do que a quantidade. É um público que veio experimentar e todo mundo chega aqui, eu já percebi, chega chefe ou chega visitando e sai chefe, partindo das aulas e tal, sacolinha na mão, comprando, os expositores felizes, eu acho que foi um sucesso, em todos os aspectos. Eu só estou falando aqui com o Marco Lessa, nós vamos agora entrar aqui para a feira, vamos mostrar alguns estandes, nós vamos mostrar, além do cacau, outros produtos que estão aqui juntos, que também fazem parte da cadeia, né? E com certeza vocês vão ficar surpresos com esse trabalho maravilhoso desse baiano, que trouxe para a cadeia do cacau uma ideia, um projeto que agrega valor para aquele que quer fazer a diferença com a cultura do cacau. Muito obrigado, Marco Lessa, por essa iniciativa, por a participação aqui no nosso canal, e por trazer para Linhares e região essa ideia maravilhosa. E você acha que ano que vem nós teremos um novo... Vamos falar de 2024, porque 2023 já está certo. Vai acontecer. E a gente fica muito feliz, o mês de agosto está reservado para o Espírito Santo, para Linhares. E parabéns pelo programa, pelo espaço, porque eu acho que são espaços assim que a gente precisa. A difusão e o aculturamento do consumidor, que quem é que manda nesse tudo é o consumidor, começa a partir de ações como essa. Parabéns pelo programa também, pelo canal. Bora então, comer um chocolate aí de 80%. Bom, estamos aqui na feira, na área de estandes, e está aqui conosco o nosso já conhecido Johnny Popemeyer, participante já do canal aí com as máquinas, né? Johnny, o Cacau Rio Doce é novinho, né? É a sua primeira feira? É, é a primeira feira. E o que você está achando da feira? O que você apresentou aqui? Bom, como primeira feira, eu não esperava, mas o meu maior chocolate que está saindo bastante é o de maior porcentagem, que é o de 80%. Você tem aqui os 60? Tem os 60, 70 e o 80. E o que mais está saindo é o 80 e o 70. Nós estamos no quarto dia da feira. A sua avaliação é positiva da feira do Festival Internacional do Cacau. A sua avaliação é positiva e participaria outra vez? Claro. Você acha que a feira, o festival tem que vir pra cá todo ano? Todo ano. Foi ótimo. Você troca muita informação, todos os nossos parceiros aqui, um ajudando o outro. É muito bom. Você concorda que cada fábrica de chocolate de origem aqui em Linhares tem peculiaridades diferenciadas? Sim, sim. Cada chocolate tem sua característica, né? Pô, cada um tem sua safra, tem sua região, tem o seu terroir. Então, cada chocolate que você coloca na boca é uma experiência diferente. A partir de hoje, mais responsabilidade com a qualidade, né? Que esse monte de gente agora presenciou. Pois é. Vai ter que trabalhar. Baita responsabilidade. Bom, aproveitar que nós estamos aqui com o Johnny e falar também com o José Carlos Popemai, que é o pai do Johnny, o homem das máquinas do chocolate. Isso aí. José Carlos, como é que foi esse festival, a sua participação? Eu sei que foi em direta. A maquininha ficou aqui no stand do Johnny. Houve também procura pelas máquinas? Houve. Graças a Deus tivemos bastante procuras, vários orçamentos, né? Conhecendo pessoas que eu não conhecia, vem gente de fora, né? Então, foi muito bom. Muito bom. Saiu hoje uma cliente nossa, fã do canal da Paraíba, né? Estava aqui. Teve muita gente de fora, né? Do estado do Santo. Bastante. Gente de São Paulo, do Rio, de Minas. Até do Nordeste, né? Que é uma surpresa, né? Tem gente aqui também. Próxima feira, então, vai ter que ter o stand das máquinas. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza. A receptividade foi muito boa. Vamos deixar o contato de todos depois na descrição, para quem tiver interesse de adquirir todas as máquinas para... Desde a quebra do fruto, né, José Carlos? Até o chocolate. Isso aí. É com esse camarada aqui. Bora lá. Beleza. Obrigado, José Carlos. Parabéns aí pela sua participação e sempre à disposição aí de atender os clientes. Estão mandando máquina para o Brasil todo, né? Isso aí. Nós estamos aqui agora no Pérolas Cacau, do meu amigo Ivo Soeiro e família. Ivo, o que você está achando do Festival de Chocolate? É o primeiro evento em linha do Festival de Chocolate. O que você está achando da sua participação, da opinião dos consumidores em relação à grande diversidade de produtos que vocês têm? Ele está sendo uma felicidade muito grande para a gente por dois motivos. Uma, por ter um festival de chocolate aqui em Linhares. E o segundo, que a gente esse ano foi premiado no concurso de qualidade. A gente pegou a terceira colocação. Isso para a gente é uma felicidade muito grande, porque a gente vem lutando pela qualidade do cacau. E o que você falou, da nossa diversidade dos produtos. Hoje a gente está com uma linha de mais de 18 produtos, todos oriundos do cacau. Maravilha. E outra coisa importante, pessoal, que o Pérolas Cacau, ele tem a fábrica, é na fazenda. Lá então, se você vai com a sua família, leva uma criança, lá dá para ver. Ir no pé colher o cacau, quebrar o cacau, como é que fermenta, como é que seca, todo o processo. Todo o processo. Lá a gente dá para ver em loco toda a cadeia de produção do chocolate. A gente vê desde o pé até a barra, que é o nosso estilo de fábrica. Tree to bar, da árvore até a barrinha. A gente consegue passar por todo o processo até chegar no final, que é o chocolate. E aqui no festival, aqui durante esses quatro dias, hoje nós estamos no quarto dia, quais os produtos que mais chamam atenção dos espectadores, das pessoas que vieram visitar aqui? Erli, todos os nossos produtos a gente faz com muito carinho. Que é aquela fábrica artesanal e familiar, onde toda a família trabalha. Sim. Aqui, nós temos um carro-chefe que é amendo caramelizada. E aqui no festival, o pessoal está gostando muito do nosso nibs temperado, que é um temperinho. A gente pensa que o cacau é só chocolate, mas não. A gente consegue fazer um temperinho salgado com ele, é uma delícia. E também o nosso drink de cacau, feito com o néctar do cacau. Inclusive está aqui o seu pai e sua mãe, que começaram esse projeto, certo? Certo. E, dona Rita, foi a senhora que fez isso aqui, né? Sim. Ivo, nós já vamos experimentar logo aqui, então, o mel de cacau. O mel de cacau. O drink de cacau. O drink de cacau. Tem vodka aqui? Tem. Pessoal, o mel de cacau é a polpa prensada, né? Exatamente. Aí sai essa coisa maravilhosa, né? Sem adição de água, sem adição de açúcar, sem adição de nada. A gente facilita o cliente. Em vez do cliente ficar chupando o cacau, a gente já entrega ele pronto já. Entrega ele pronto. Em breve, um vídeo no canal com a turma do Perobas Cacau lá na fazenda deles. Um vídeo exclusivo para mostrar esse trabalho maravilhoso deles lá na fazenda. Bom, pessoal, estamos aqui agora com a Ana Cláudia e com o Eduardo. E, Ana Cláudia, estão aqui no festival, né? Com um stand maravilhoso. O que vocês estão ofertando nesse festival aqui de chocolate, primeiro festival em Linhares? Então, querido, acontece que nós somos produtores rurais, a gente não faz chocolate. A gente vende amêndoa e unibis, que é a parte mais saudável do chocolate, que é isso aqui, ó. Puro. Isso aqui, unibis, né? Esse aqui, unibis de chocolate, unibis de cacau, isso aqui é a saúde em pó. Por quê? É saúde concentrada. Por quê? Unibis, por ter muitos antioxidantes, flavonoides, rico em minerais, principalmente o magnésio. Sim. O magnésio participa de 400 reações enzimáticas. E o nosso solo é pobre em magnésio. Então, se você não for repor o magnésio, você tem que comer unibis todos os dias. O unibis, ele melhora. Melhora a baixa pressão arterial por causa do magnésio. Ele evita o Alzheimer. Ele melhora a digestão. Ele dá energia. O mundo fitness usa muito pra malhar, pra pegar peso, pra ter desempenho cerebral. Deixa mais inteligente. Vive mais tempo. Rejuvenesce, tá bom? Ou você quer mais? Nossa, saí 10 anos mais jovem agora, que eu comi tanto unibis nos últimos 4 dias. Então, se alguém quiser... Ana Cláudia. O Eduardo já participou conosco, né, gente? No canal, falando de fermentação de amêndoa. O trabalho deles é fantástico. Ana Cláudia, então, se eu quiser adquirir unibis com vocês, pra eu colocar no meu bolo, no omelete, na salada... Até na picanha, você pode usar. Vocês fazem a melhor fermentação, depois descascam. O unibis é uma canjiquinha de amêndoa de cacau. A matéria-prima do chocolate. É algo puro, 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 sem acréscimo de nada, sem casca, sem contaminação, sem nada. É o cacau concentrado. E o nosso cacau, pra ter 4 prêmios nacionais e o internacional, a gente indica. Porque vocês vão conseguir outra receita se você usar outro tipo de cacau. E esse cacau é o que tem a melhor qualidade. Então, assim, por isso esse sabor, essa intensidade, ele não é amargo. Sim, sim. Eu tô comendo aqui, tá ótimo. Não é amargo. E qual a sua avaliação do festival, a participação de vocês? Nossa, nós estamos muito felizes com a avaliação do festival. Foi maravilhoso. Pra sociedade capixaba. Todo mundo veio conhecer. O ano que vem nós vamos ter de novo. E que todo mundo possa vir, possa prestigiar. Os produtores. Isso é bom pra todo mundo. É bom pras crianças. A gente tá divulgando, assim, as crianças se alimentarem de um cacau mais intenso. Veio aqui uma criança de 3 anos de idade. Eu falei assim, nossa, ele nem vai gostar. Mas eu dei pra ele um pouquinho do cacau e ofereci pra ele. Ele falou assim, tio, foi o melhor cacau que eu comi até agora. Porque eles, essa geração nova, eles gostam de uma coisa mais intensa, mais forte. Tá muito bom. É assim, o resultado tá maravilhoso. E espero que tenha todo ano, que seja cada vez mais. Tá confirmado que o festival veio pra modificar a nossa realidade do cacau. Toda a cadeia, né? O festival do chocolate e cacau de Linhares. E também do Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês. E vamos voltar na Fazenda outra hora, novamente, pra fazer um novo vídeo lá. Especificamente mostrando como é que faz o nível. Eu que agradeço. Um grande abraço pra vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Bom, o festival é de chocolate e cacau. Mas nós estamos aqui com o Robson Jaqueline, que é produtor de café de qualidade aqui em Linhares. Robson, que experiência foi essa de vir pra um festival de chocolate com café? Rapaz, é assim, uma experiência única, né? Que nós somos intrusos aqui no festival de chocolate. A gente resolveu encarar a feira, dar um pontapé, sei lá, no café. E estamos aqui no meio com os intrusos. O pessoal tá gostando, tá sendo perfeito, muito bem. Só tenho a agradecer que o pessoal tá de parabéns do evento. Bacana, tô gostando. Os espectadores estão ficando surpresos, encontrando vocês aqui. Estão levando o café, estão experimentando. Porque eu acho, minha opinião pessoal, que café de qualidade sem assunto com cacau combina demais. Sim, o pessoal tá gostando bastante. Ficando surpreendido, igual você disse. Eles chegam aqui, nossa, café no meio, evento é de chocolate, cacau. Chega aqui, topa o café e dá aquela combinação perfeita, igual você disse. Todos eles falam, nossa, até perguntam, é café com chocolate, com cacau? Não, porque a combinação é perfeita. Eles vêm de lá pra cá provando o chocolate. Chega aqui, toma o café e fica aquela combinação perfeita. Vamos aproveitar e vamos tomar um café. E qual a sua avaliação? Se a feira, o festival repetir no próximo ano, tá junto? Junto, com certeza. Minha nota é 10, tá 10. Esse café é Cunilon, tem um trabalho especial na propriedade pra trazer essa qualidade aqui, certo? Sim, totalmente especial. É grão selecionado, terreiro suspenso. A Prefeitura de Linhares tá fazendo um trabalho de conscientização e apoio a esse melhorio na qualidade do café. A gente tem que agradecer a Prefeitura que tá nos dando todos os apoios, junto com a Secretaria de Agricultura, pra tá nos proporcionando a produção do nosso café especial. Muito bom esse café, Robson. Parabéns pela coragem de vocês de participar. E no final do setembro eu vou levar pelo menos uns 2kg pra casa. Um abraço, Jaqueline e Robson. Parabéns pra vocês. Entrar no site do nosso Instagram, CityLagoaTerraAlto, vocês vão encontrar, nós estamos lá. CityLagoaTerraAlto. Estou aqui agora com a Elisângela. Elisângela, que ideia foi essa de trazer cachaça para um festival de chocolate? Olha, cachaça tem tudo a ver com drinks e coquetelarias. E o mel de cacau é muito utilizado em coquetelaria, drinks, né? E dá um sabor bem especial no coquetel. E nós estamos falando aqui, né, Elisângela, de uma cachaça Linhares, premiada, né? Cachaça Princesa Isabel, premiada no Brasil e no mundo, né? Isso. São vários prêmios. Vários prêmios. E tanto ela branquinha quanto ela também na madeira, né? É, nós trabalhamos com ela totalmente pura. Sim, assim. Que é a matriz para as amadeiradas, que é a nossa prata. Sim. Temos uma na linha neutra, que é o jequitibá rosa. Ok. A neutra só passa o suave da madeira, né? Certo. Tanto que o jequitibá rosa é considerado a madeira branca. Ok. E temos as bem amareladas, né? Que são bem amadeiradas. Bálsamo com jaqueira, carvalhos, amburana e jaqueira. Então nós trabalhamos com seis variedades e três categorias diferentes. Totalmente pura, neutra e bem amadeirada. Se alguém quiser adquirir pelo Instagram, consegue fazer o pedido? Consegue, sim. Elisângela, o Adão e Isabel estão de parabéns, né? Porque não é muito tradicional ter cachaça em Linhares. Nos outros municípios aqui da região mais serrana é comum, mas Linhares não é. E em bem pouco tempo ele conseguiu várias premiações. Isso. Tanto aqui no Brasil, né? Como fora do Brasil. E mais do que uma variedade, porque nós temos várias cachaças premiadas. Temos a jequitibá rosa, temos a carvalho, que em novembro do ano passado ganhou medalha de ouro duplo em Bruxelas. Olha aí que maravilha. Temos também a amburana, premiada no mesmo concurso. E temos também, ó, a jaqueira. Então nós temos várias cachaças premiadas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. Produto totalmente orgânico, né? Matéria-prima totalmente fresquinha quando vai pra moagem. Que dá, assim, um diferencial muito grande na qualidade do produto. E a sua avaliação do festival? Olha, o festival... Nós estamos no quarto dia, né? Quarto dia, muita gente. O fluxo de pessoas, claro, foi bastante intenso. E creio eu que foram, assim, dias bastante produtivos, né? Linhares está de parabéns. E que venham outros, né? Outros momentos como esse pra poder estar divulgando toda essa questão da riqueza que tem aqui no município de Linhares. E região. E região. Vim mais um festival. Cachaça Princesa Isabel tá dentro. Tá dentro, com certeza. Isso aí. Muito obrigado, Elisange. Abraço pra o Adão e a Isabel. E a hora dessa nós vamos lá comer aquele carneiro e tomar aquela cachaça. Vocês serão muito bem-vindos. E continuamos aqui no festival agora com a François Bournier, que é produtora nos últimos seis anos, né, François? Você não era produtor rural. Morava lá na capital. Na capital. Apesar da família ser do agro, né? Isso. Aí você começou a plantar cacau. Cacau. Plantei primeiro o seringueiro e depois... O pai virou e falou assim, a terra tá lá, vai lá e planta cacau. O que você quiser. Você resolveu plantar cacau. Exatamente. Com a seringueira. Com a seringueira. Primeiro nós plantamos a seringueira. Sim. E aí resolvemos plantar o cacau. E aí você começou um trabalho de fazer um trabalho bom de fermentação e produzir uma amêndoa de qualidade. Sim. Aí você começou a participar de concursos aqui no município, né? No terceiro, no segundo ano de produção, entramos no primeiro, no concurso que foi o ano passado. Ganhamos em quinto lugar. Ok. E este ano ganhamos em segundo lugar. Ou seja, só evoluindo. Só. Tá aqui, né? O troféu. Isso. Tá aqui a amêndoa, né? Isso. Então, se os produtos hoje que você tá apresentando aqui no festival, você tá apresentando amêndoas. Amêndoas finas. Finas. Com fermentação top. Com fermentação top. E apresentando o Nibes, que já é a amêndoa torrada e semi-processada pra quem quer fazer chocolate. Chocolate. Se alguém quiser comprar amêndoa de excelente qualidade, Nibes, já pronto, pode falar com você. Pelo Instagram, consegue falar com você. Sim, o Instagram, o WhatsApp, e-mail. E tem um outro produto aqui que eu vejo todo mundo parando aqui também, tomando, que é o melzinho. Mel de cacau. O que é o melzinho? Explica pra nós. O mel, ele é feito da prensa da polpa do cacau. 100% natural, sem adição de açúcar e água. É um energético natural. É, isso é potássio curto. Isso aqui pra fazer um drink não existe, né? Não existe. Com vodka, com cachaça, com qualquer coisa. François, eu bati isso aqui esses dias com polpa de graviola, duas partes, uma parte de cupuaçu e uma parte de melzinho de cacau. Nossa. Deixei bater até o liquidificador parar, né? Depois comemos colher. Fica um negócio espetacular. François, e a avaliação sua do festival aqui, da sua participação? Pra mim foi muito bom. Foi assim, muito melhor do que eu esperava, né? Vendi já todo o meu lote das amêndoas premiadas e já toda hora recebendo mensagem de pessoas que têm interesse em comprar nossos amêndoas. Uma curiosidade. Uma amêndoa dessa premiada, com essa fermentação especial, você consegue vender quantos porcento mais caro que uma saca de cacau normal? Bem mais. Bem mais? O dobro, o trico. Mais do dobro. Eu acho que pode chegar ao trico. Ou seja, se o produtor quiser fazer um trabalho legal com a sua produção, mesmo que seja um pequeno produtor, ele consegue agregar bastante valor, né? Bastante. E não é difícil. Imagina se ele ainda resolver comprar umas maquininhas e fazer o chocolate, né? Você tá pensando nisso ou não? Ainda não. Não, não. Quero produzir amêndoas de qualidade. Ótimo. François, então se o festival voltar pra alinhar, você tá dentro. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. É cliente Frucafé desde 2015. Todas as mudas. Todas as mudas lá da fazenda. Um grande abraço. Uma hora dessa nós vamos fazer um vídeo com a François pro canal sobre o consórcio do cacau com seringueira, levando lá seu consultor junto de hoje. Isso. Um grande abraço. Estar aqui no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau e gravar um vídeo sem falar com uma das maiores autoridades em cacau e chocolate do Estado do Espírito Santo, não tem jeito. Emílio Macedo, meu amigo. Tá virando YouTube agora. Como é que é o nome do seu canal, Emílio? Na realidade, você foi a minha inspiração. Emílio cobrou muito pra que eu começasse a fazer esse trabalho. Três anos cobrando. O nosso canal é Fazenda São Luís. Estamos iniciando ainda de forma muito incipiente, engateando, fizemos quatro episódios, mas tenho muito chão ainda pela frente e aprender com você. O canal é específico para quem quer aprender tudo sobre cacau. Sobre cacau. Aí a gente fala sobre a cultura, os manejos, etapas de beneficiamento, um pouquinho de cada item. Excelente. Nós vamos fazer um vídeo uma hora dessa específico com o Emílio lá na fazenda dele, porque a fazenda dele não é só produtor de cacau. É uma área maravilhosa, é um paraíso de turismo e tudo mais. Mas, Emílio, como é que foi trazer esse festival do chocolate de cacau para a Linhares? Eu sei que você é o pioneiro dos produtores de cacau do Estado do Rio Santo em se preocupar com qualidade de fermentação de amêndoa e foi um dos primeiros a ser premiado de forma internacional. A gente começou a trabalhar com qualidade praticamente em 2012 e ainda não se cogitava, não se falava disso. A preocupação do produtor sempre foi produzir em escala, até porque a indústria nunca nos remunerou melhor para produzir qualidade. Mas, para reduzir essa dependência desse mercado perverso e buscar realmente agregar valor, melhorar a receita da propriedade, valorar o nosso produto e o nosso trabalho, a gente começou a investir em qualidade. Deu certo, ganhamos alguns prêmios e isso acabou também construindo, nos dando um prestígio. Inspirando outros produtores também. Nós ganhamos uma reputação que nos permitiu abrir esse mercado e hoje nós estamos vendo para todo o Brasil e fico feliz de saber que hoje nós estamos inspirando outros produtores que estão buscando também trabalhar nesse nicho de mercado para poder melhorar a renda e a receita da sua propriedade. Além da fermentação e produzir uma qualidade de amêndoa superior, também já entrando vários no mercado de chocolates e derivados. O importante é que hoje a gente vê os produtores procurando trabalhar com derivados, muitos até virando tri-to-bar, fazendo o chocolate na sua própria fazenda. Então, transformando a sua fazenda de cacau numa fazenda de chocolate, percebendo a importância e como ele pode ganhar mais se ele realmente desdobrar a matéria-prima e não ficar só fornecendo a matéria-prima para esse mercado de commodities, né? Que é um mercado que tem altos e baixos. No momento está em baixa, né? E aí é hora de agregar, se você agrega valor ao produto... Eu acho que diversificar e verticalizar é a solução, né, Eli? Então, hoje, eu digo sempre, o preço do cacau está em baixa, mas o nosso setor está em alta. Nunca se falou tanto em cacau como a gente está vendo agora. E esse festival veio exatamente para coroar esse momento, mas a dor ensina a gemer. Então, com a dificuldade, o produtor agora está aprendendo a trabalhar melhor, de forma mais profissional, aproveitando melhor essa riqueza que o cacau tem e trabalhando com derivados, porque aí ele sabe que ele pode ir para a ponta da cadeia e ele conseguir colocar preço no produto dele e não ficar refém, como nós ficamos aí durante muito tempo. Com certeza. Emi, na sua fazenda, você está se preparando também para receber turistas, inclusive com alojamento. Você tem hoje um viver de mudas, né? Quando não tem muda, frucafé, a gente manda para lá e vice-versa. Vice-versa, parceria. Você tem um chocolate, ele vai mostrar as imagens, vamos colocar aqui, um chocolate de excelente qualidade que você produz com o terceirizado. O que mais você ofereceu aqui no festival para o pessoal que veio aqui no seu estande? Então, nós estamos, o que você falou bem, mudas, cacau de qualidade, os derivados, o chocolate e também estamos trabalhando com agroturismo e com um projeto novo de receber agora as pessoas na propriedade. Até o final do ano a gente conclui essa obra hospedando, fazendo essa imersão na cultura do cacau e o ano que vem nós vamos começar a oferecer cursos, poda, fermentação de cacau e chocolate dentro da propriedade. Excelente, excelente. Vai ser uma fazenda escola. Exatamente, esse é o objetivo. Avaliação do festival. Super positivo, superou as expectativas. 70 expositores, mais de 40 marcas de qualidade, a gente vê a felicidade estampada no rosto de cada um. Todo mundo ganhando o seu dinheirinho, essa roda de boa conversa, rede de relacionamento, oportunidade de negócio e movimentou a economia da nossa cidade. Então foi sucesso absoluto. Levou mais de 10 anos e esse festival foi construído a diversas mãos. A gente brigou muito para trazer. Chegou tarde, mas o filho nasceu de parto normal e bonito, né? Ano que vem repete? Se Deus quiser, acho que veio para ficar e vai fazer parte do calendário de festividade do nosso município agora. E só crescendo, ampliando e acredito que ano que vem a gente ultrapassa os 100 expositores aqui dentro. Show de bola. Falamos aqui com o Emi Macedo, filho, dono da Fazenda São Luís, youtuber também, tem um canal agora. Entra aí, siga o que quiser saber tudo sobre cacau é com o Emi. Meu professor, desde quando eu cheguei em Linhares há 20 anos, sabe tudo de variedades e esse trabalho de ter no sangue o cacau correndo, né? De saber o filho, neto de cacau e cultura, saber a importância que é fazer um festival desse, integrar todo mundo e melhorar, valorizar esse segmento fantástico, que é o segmento do chocolate, do cacau e chocolate, né? Preservar a história, manter a tradição e atravessar gerações. E você é um parceirão, é uma pessoa que eu admiro, tem o maior preço. Isso aí, aqui no estande a família é toda, né? A família é toda. Coisa, filhos, né? E o neto. O neto. Muito bom. Emi, muito obrigado, sucesso sempre. Eu que agradeço, pra nós. E nós vamos fazer um vídeo daqui a um dia lá, em conjunto, pra colocar nos dois canais. Como falamos no nosso vídeo, na última quinta-feira, sobre figo pingo de mel, o Silvio realmente veio pra feira, aqui pro Festival Internacional do Chocolate Cacau. E aí, Silvio, aqui com a dona Júlia, a filha, a dona Quequei, a esposa. O que vocês estão apresentando aqui na feira pro pessoal? Bom, pessoal, a gente tá mostrando aqui o nosso produto principal, que é o figo em calda. Temos também o figo desidratado. E temos também aqui na feira, as combinações de chocolate 73%, chocolate 50%, e também temos as barrinhas com pedaços de mini figo. Opa! Olha aí, já vamos experimentar aqui, porque isso aqui é... Silvio, o que o pessoal tem dito aqui, os visitantes, essa coisa de juntar figo com chocolate? É, o pessoal tem apreciado bastante, né, com essa combinação do mini figo com chocolate. Também as barrinhas têm feito bastante sucesso. Muito prático, né, a pessoa pra comer e levar também, né, pra criança levar pra escola, né, um produtaço, né, sem falar da qualidade. Esse trabalho de barra, você tem uma parceria com uma outra chocolateira? Isso, a parte de chocolate é feita por um parceiro nosso, que é produtora de cacau e de chocolate, e aí ela faz a parte de produção do chocolate pra gente. Lembrando, se alguém aí fora, né, em outras regiões do Brasil quiser adquirir, é só fazer o contato via Instagram. Via Instagram, Doces Favro, estamos à disposição. Que vocês enviam. Enviamos. Qual a sua avaliação do festival de chocolate e cacau? A sua participação aqui, a participação de vocês, e se voltar, se vocês vão estar dentro novamente? Com certeza, assim, nós ficamos muito satisfeitos com a participação. A feira foi muito interessante, né, pra gente poder apresentar essa mistura do figo com o chocolate, né, então isso é uma novidade para as pessoas aqui, tem causado surpresa nas pessoas, né, que nunca tinham pensado nessa combinação, e um resultado muito positivo da nossa parte. Com certeza, no ano que vem, estaremos de volta. Lembrando que em dezembro, provavelmente inicia a colheta, nós vamos lá fazer um vídeo mostrando a colheta, e quem sabe a confecção do doce. Ok, isso aí. Muito obrigado, parabéns novamente, Kekei. Bom aqui a família estar junto, né? Isso aí. E arrado aqui com o Silvio Favro, que faz esse trabalho maravilhoso do Fingo Pingo de Mel, e agora Pingo de Mel com chocolate. E continuamos aqui no Festival do Chocolate e do Cacau, e agora com um técnico, né, que atua nessa área de plantio, de mudas, de poda, que é o meu amigo Pereirinha, né? Ele é um baiano, já tá naturalizado. Capixaba, Pereira? Sim, há 12 anos já tô aqui na região. Passou por várias fazendas. Trabalhei nas grandes fazendas aqui, de Wanderlei Ceolim, de Paulo Gonçalves, de Jair Corrêa. Sempre treinando o pessoal. Fazendo uma linha bonita. Fazendo treinamento de poda, de enxertia, de genética. No Pará. Já tivemos a oportunidade já de ir algumas vezes no Pará, Altamira, Medicilândia, Placas, Uruará. Um abraço lá pro seu Zé Lugue Garcia, né? Seu Zézinho Garcia. Que tá fazendo um trabalho lá. Um embaixador do Cacau. Um embaixador do Cacau. Fazendo um trabalho muito bonito lá no Pará, Medicilândia. Pereirinha, você agora fez uma parceria com a família Durão. Você tá com o Viveiro, Viveiro Progresso, Viveiro de Mudas, e continua dando as consultorias. Exato. A gente criou, teve a ideia de montar um viveiro. Hoje, Viveiro Progresso, que o carro-chefe é Cacau. Sim. E a gente tá, graças a Deus, muito satisfeito. Fechando grandes negócios, inclusive pra fora do estado. Com certeza. E também continuamos a dar consultoria em algumas propriedades. E o festival aqui? Como é que foi essa participação, né? E qual a sua avaliação? A minha avaliação é assim, se pudesse dar 11, eu daria. Eu dou um 10 e espero que o ano que vem a gente tenha novamente e que faça parte desse calendário do município de Linhares. O pessoal é muito satisfeito. Só se vê pessoas falando super bem desse festival. Muito bom. Então, se tiver mais um ano que vem, Viveiro Progresso. O Pereira tá dentro. E estaremos dentro, se Deus quiser. Muito obrigado, Pereirinha. A gente sabe da sua dedicação, da sua vida à cultura do Cacau. Nada melhor do que essa avaliação sua técnica, né? De um evento que envolve toda a cadeia do Cacau, do Espírito Santo e também do Brasil. Sim, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. E dizer que você também é um cara que é pioneiro nesse setor. E que estamos sempre juntos, um ajudando o outro. É isso aí. Sempre juntos. Abraço. Abraço. Continuamos aqui no Festival do Chocolate do Cacau e agora com o André Luiz. O André Luiz é produtor rural. Ele é esposa, a Kellen. Mas o André tem um diferencial. Ele também é diretor executivo da ACAU, Associação dos Cacauicultores Linharense. Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, André, como é que é esse trabalho da ACAU aqui e como é que foi esse trabalho de trazer o festival para Linhares? Isso. Isso é um sonho antigo dos produtores de cacau de Linhares, poder trazer esse festival, que é um circuito nacional dedicado ao cacau e ao chocolate. Sim. Trazer isso para o Espírito Santo e isso para Linhares. Linhares responde por 85% a 90% da produção cacaueira do Espírito Santo. E o Espírito Santo responde por 99% da produção cacaueira da região sudeste. Então, realmente, a gente tinha que trazer esse evento para cá. E a ACAU, na questão de ser a Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo, sediada em Linhares, representando não só os produtores de cacau, mas também indústrias chocolateiras, produtores de chocolate, todos os profissionais e empresas envolvidos, de alguma maneira, com a cadeia produtiva do cacau. Eu, por exemplo, produzo uma aguardente de cacau e, por causa da minha aguardente, eu estou envolvido também com a cacau. Muito bom. E, falando de aguardente, antes da gente falar aqui especificamente dessa maravilha aqui que você criou, fala um pouquinho para nós da IG, né? Porque a IG é uma coisa que o Espírito Santo conseguiu antes da Bahia do Pará, que são mais produtores de cacau. IG é a sigla para indicação geográfica, que é justamente o certificado de procedência, a indicação de procedência de qualidade do teu produto perante o resto do país e o mundo também. Então, Linhares foi o município que conseguiu a primeira IG da amêndoa de cacau do Brasil. Então, a primeira indicação geográfica para amêndoa de cacau foi de Linhares e isso é a certificação da qualidade da amêndoa de cacau produzida para Linhares com reconhecimento nacional e internacional. Isso abre portas do Brasil e do mundo para a exportação das amêndoas de cacau. Inclusive, você está indo agora, nos próximos dias, para Singapura. Perfeitamente. Eu estou indo para Singapura, embarco dia 1º, eu chego lá no dia 3 de setembro. Singapura fica na Ásia, no Sudeste Asiático. É um dos países tigres asiáticos. E eu estou indo lá levar a minha bebida. Minha bebida foi convidada para ser exposta lá em uma feira em Singapura. E no dia 7 de setembro, juntamente com outros produtos brasileiros, vai ser exposta na Embaixada do Brasil, em Singapura, na comemoração dos 200 anos da independência. Mas, apesar de eu estar levando a aguardente, eu estou levando também o cacau linharense. Então, eu também pretendo abrir portas para o cacau, para a amêndoa, para os derivados de cacau de Linhares na Ásia. Show de bola. Mas agora, como é que foi essa ideia de fazer um aguardente de cacau? Pois é, o cacau, como todos sabem, ele é cultivado objetivando essa extração da amêndoa, que é a matéria-prima do chocolate, mas o restante do fruto não era muito bem aproveitado. Então, a minha esposa, a Kelly, ela vivia me pedindo, poxa vida, a gente tem que aproveitar melhor o fruto, temos que aproveitar todas as partes do fruto. Eu já mexia com destilado. Na época, eu fazia destilado como um hobby, como um passatempo. E resolvi, então, até usava esse alambique aqui de 10 litros. Foi nele que a bebida nasceu, a bebida surgiu nesse alambique. Bem pequeno. Bem pequeno, capacidade de 10 litros. Então, resolvi fazer um teste. Vou tentar fazer um aguardente de cacau. Tive que pesquisar, cheguei a ligar para conversar com especialistas de lheus, mas não se sabia nada a respeito de fermentação do cacau, destinado à bebida alcoólica, que é uma fermentação diferente da amêndoa. Com certeza. Mas aí, usando a minha experiência com cerveja artesanal, que também cheguei a fazer, minha experiência como destilador doméstico, Então, eu fiz uma experiência, deu certo. Depois, eu refinei a receita, aprimorei as qualidades da receita, para deixar a bebida mais aromática, mais frutada. Cheguei aqui. Ela pode ser comparada a uma excelente cachaça, por exemplo? Ela não é uma cachaça, não pode nem ser chamada de cachaça, porque cachaça é feita de cana. Sim. Então, ela é o destilado do cacau. Então, é o cacau fermentado e destilado. Ok. Então, tem um sabor totalmente diferenciado, é mais aromática, é mais frutada. Ela é a primeira de uma linha de bebidas, porque eu criei também uma segunda receita de uma outra guardente de cacau. Tem as versões envelhecidas em barril e tem um gin à base de cacau. Ô, Luiz, se alguém acessar o seu Instagram, consegue adquirir esse aguardente? No Instagram tem o link para você adquirir, também no nosso site, velhocarvalho.net.br velhocarvalho.net.br Show de bola. Então, nada melhor do que pegar e testar. Mas o mais interessante aqui, né, André, que o Perobas Cacau fez um copinho de chocolate para você tomar a sua cacauate. Exatamente. Copinho de chocolate da Perobas Cacau com cacauate. Vai tomando e comendo? Uhum. Rapaz, mas é boa essa. Vê que harmoniza bem com o chocolate. Só no festival desse para ver tanta inovação. Acabou aqui, você pega e come o copo. Pode comer o copo. Muito frutada a bebida, né? André, parabéns pelo seu trabalho da Cal. Kelly, parabéns por estar por trás de um cidadão desse que está puxando. para o café estar junto nessa parada. Com certeza. E levar, nada melhor saber que outros lugares do mundo estão interessados em nossos produtos. E a avaliação que você tem do festival. Fala para nós. Realização de um sonho maravilhoso. Muito bem organizado. A resposta do público está maravilhosa. A participação do público está fantástica. Os expositores estão encantados. Eu sei que, como parte da Cal, a gente está acompanhando todo mundo. Você já está tendo esse feedback. E é o primeiro de muitos. O Salão do Chocolate do Espírito Santo, sediado em Linhares, é o primeiro de muitos. Com certeza, ano que vem vai ter mais e daqui para frente vai ter. Se você veio, volte. Se você não veio, venha da próxima vez, que agora é participar do calendário. Show de bola. Hora dessa, nós vamos na fazenda dele fazer um vídeo exclusivo para o canal sobre o trabalho da fazenda com o cacau, com as amêndas, com a cachaça, para vocês verem em loco. Grande abraço. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado. Quero estar no Festival Internacional do Chocolate e Cacau. Tomar melzinho, comer muito chocolate, tomar café com chocolate é ótimo. Mas melhor do que isso é finalizar aqui o último dia tomando uma cerveja com cacau. Ou cervejas com cacau. Estou aqui com a Bruna Machado, uma cearense que está virando capixaba, com essa cara de menina, mas é uma cervejeira já, uma profissional, que acompanha aqui a cervejaria Conceição Elias, uma das melhores cervejarias da cidade. Que ideia foi essa, Bruna, de colocar cacau na cerveja? Então, a ideia foi justamente trazer cervejas especiais para esse festival e valorizar o produto local, né? Falei, é a oportunidade de a gente estar valorizando os nossos produtores da cidade e estar buscando trazer o que tem de melhor na cidade, né? Peguei amêndoas premiadas, eu fiz também cervejas com café, um café também local. E a ideia foi justamente essa. Normalmente, você chega em uma cervejaria artesanal quando está começando, você tem uma pio, você tem uma IPA, uma APA, né? Quanta cerveja você já oferece hoje para o cliente da cervejaria Conceição? Hoje a gente está com sete rótulos, fora esses três que eu lancei aqui e que em breve serão lançados lá também, né? Por enquanto, esses são especiais para o evento, mas em breve eles estarão lá também. Essas especiais com cacau, com café, está sendo lançado aqui. Foi especial para cá, para o evento. Tudo sob a sua responsabilidade. Vamos lá, então, fazer um brinde aqui, tomar. Essa daqui é a... É a Cacau Blonde e essa é a Cacau Porter. Cacau Porter. Um brinde. Um brinde aí ao Cacau Capixaba, né? Ao Festival Internacional de Chocolate de Cacau. Muito obrigado, Bruna. Eu que agradeço, o festival está incrível. e a gente está aqui quatro dias tomando essa maravilha do TV Jardim Conceição. Top. Muito bom, hein? Obrigada. Muito bom. E para encerrar esse vídeo maravilhoso aqui no Festival Internacional do Chocolate de Cacau, nada melhor do que falar com o nosso amigo Franco Fiorotti, secretário da Cultura Municipal de Linhares, né? Que trouxe, está por trás aí de toda essa movimentação para esse festival para cá. Como é que foi essa história de trazer o festival para cá, Franco? E qual é a sua avaliação agora já aqui no quarto dia encerrando o festival? Eli, a avaliação é muito positiva. Tem superado as expectativas nossas em relação a esse evento que é um evento estratégico. Muito mais do que um evento faz parte de um planejamento estratégico do setor do Cacau iniciado em 2018 com o trabalho de renovação de lavouras para aumentar a produtividade, a distribuição de mudas, a parte técnica com acompanhamento, treinamento, dias de campo, concurso de qualidade, dessa parte pós-colheita, visando agregar valor a essas amêndoas, verticalizar também, trabalhar esse cenário e o evento vem com esse intuito. Então nós começamos em 2018 esse programa com várias ações e também já trabalhando a realização do evento no Espírito Santo e pela primeira vez aqui em Linhares, porque esse evento ele celebra o nosso setor do cacau, mas ele oportuniza a esses produtores, a esses empreendedores que já estão fazendo chocolate, produtos derivados, apresentar isso para o mercado. Então faz parte desse planejamento estratégico e realmente o saldo é muito positivo, Eli. O ano que vem, repete? Repete o ano que vem. É a primeira edição, o primeiro de muitos, que nós vamos ano a ano levando essa beleza do nosso cacau, do universo do chocolate e a força do capixaba, do Linhares para todo mundo. Linhares para o mundo. Franco, muito obrigado pelo seu empenho, né? Aqui pela agricultura Linhares e também a sua expressão capixaba já pelo trabalho que está sendo feito nos seus últimos seis anos já, né? De trabalho frente à secretaria. Muito bom. O pessoal tem acompanhado nos vídeos, meu trabalho com a Uvo, meu trabalho com as outras culturas, né? Pessoal, eu falei aqui com o Franco Fiorotti, eu estou aqui no Festival Internacional do Chocolate Cacau. Esse vídeo foi uma homenagem especial a esse grupo de produtores cheio de raça, né? Que vem aí milenamente trabalhando o cacau e agora com esse projeto inovador que é trazer, agregar mais valor aí à cultura do cacau, verticalizando com o trabalho com outros produtos. Foi um prazer estar aqui nessa feira e com certeza nós vamos continuar falando de cacau aqui no canal. Tem uma playlist enorme de vídeos de cacau no canal. Se você ainda não segue o Instagram da Fru Café, vai lá, arroba Fru Café Mudas. Tem muita novidade, sempre, também, toda semana no Instagram. E se você quer ter o contar de todos que nós falamos, né? Além do nome Instagram, vai aparecer aqui em toda a descrição, abaixo do vídeo, contar de todos com quem nós falamos. E também, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, toque no sininho para receber aviso toda quinta-feira quando nós colocamos um novo vídeo no canal. E esse vídeo, excepcionalmente, entrou nessa segunda que é amanhã e logo um dia após o encerramento desse grandioso evento aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado, Franco. Obrigado. Show de bola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.